Deixa o meu vento te levar Para um novo lugar Pra onde tu não sabes É uma novidade É parte do que eu prometi E não precisa temer Pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento E a minha graça não se apartará de você Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga Esperada Desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Uma novidade E não precisa temer Pois eu serei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento E a minha graça Não se apartará de você Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga Esperada Desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Uma novidade Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel Postes no pouco E sobre o muito Te colocarei Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel Postes no pouco E sobre o muito Te colocarei Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel Postes no pouco E sobre o muito Te colocarei Estou me levantando Teu tempo está chegando Fiel Postes no pouco E sobre o muito Te colocarei Estou me levantando Fiel Postes no pouco E está chegando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga Esperada Desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Uma novidade Que está chegando Uma novidade 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 Pai, me dá disposição para aprender de Ti Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez Pai, eu quero ser levado por Tua direção Ouvir Tua palavra e entender Por suprême exatidão o que quer de mim Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Renovo, o que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo Renovo, o que eu quero é renovo Pra ter o brilho no rosto De novo Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Renovo, o que eu quero é renovo Pra te sentir de novo Renovo, o que eu quero é renovo Renovo, o que eu quero é renovo Pra ter o brilho no rosto Renovo, o que eu quero é renovo 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 Porca-me, porca-me Nem mais eu faço darei, nada farei sem ti Porca-me, porca-me Nem mais eu faço darei, nada farei sem ti Porca-me Porca-me Nem mais eu faço darei, nada farei sem ti Deja em novo na casa, vem Deja em novo na casa, vem E vem, vem, vem Tem em novo na casa, vem Tem em novo na casa, vem Em novo na casa, vem Em novo na casa, vem De novo na casa, vem Em novo na casa, vem Nada é por acaso, nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vez mais forte Cada vez mais forte E ainda adorar Adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Cada vale que eu atravessei Cada vale que eu atravessei Trouxe um ventre Trouxe um ventre Trouxe um ventre Só quem tem raiz Só quem tem raiz Aguenta chorar Aguenta chorar o que eu chorei Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Só quem tem raiz Só quem tem raiz Só quem tem raiz Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecendo E ainda adorar Quando foi ferido Machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido Caloriado Minha raiz cresceu Quando perdoei E esqueci Minha raiz cresceu Quando ajoelhei E te busquei Minha raiz cresceu Só quem tem raiz Só quem tem raiz Só quem tem raiz O que eu chorei Mas eu chorei Só quem tem raiz Papel de arraia Papel de arraia Papel de arraia A coragem me faltaria Ou o medo me atingiria Mas mesmo assim Me escolher Mas mesmo assim Me escolher Porque a glória é dele E tudo é pra ele E somente ele Não falhará O Senhor sabia Que eu mudaria O Senhor sabia Que um dia eu falharia O Senhor sabia Que um dia A coragem Me faltaria Ou o medo Me atingiria Mas mesmo assim Me escolher Me escolher Me escolher Porque a glória é dele E tudo é pra ele E somente ele E somente ele Não falhará Não falhará Perdoa-me 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 E somente ele E somente ele Não falhará Não falhará Não mudará Não mudará Somente ele Não passará Apesar das feridas Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei 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 Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar E quando eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para salvar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei 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 Enquanto eu te chamei Eu te chamei Júlio de tudo Que vai chorar Largo de tudo várias Aliás Delinks Eu não te vejo respeito de temor Mas se outro dia, hoje eu te mamar Tu irás onde eu te colocar Tu brilharás e eu te encher E eu te encher E eu te encher Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar E enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Passaste como o vento por todas gerações Glória nunca morre, teu nome também não E os teus milagres e o meu coração estremeceram Deus dos meus pais Deus de Abraão Deus de todas as histórias De todos os tempos Deus da criação Passaste como o vento por todas gerações Tua glória nunca morre, teu nome também não Eu li os teus milagres e o meu coração estremeceram Deus dos meus pais Deus de Abraão Deus de todas as histórias Deus de todos os tempos Deus da criação Me envolve em teus mistérios Revela os teus projetos Deus de todos os teus mistérios Deus de todos os vazios Deus de todos os vazios Envolve em teus mistérios Revela os teus projetos Deus de todos os vazios Deus de todos os tempos 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 Sinta mais falta Até que eu não sinta mais falta Até que eu não sinta mais falta De nada, de nada Te amo, Deus Enche a minha alma O meu coração Enche tudo, tudo, tudo Tudo do meu ser Oh, 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 oh Deus dos meus pais Deus de Abraão Deus de todas as histórias De todos os tempos Deus da Criação 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 Deus do céu Deus da Criação Deus da Criação Deus tivesse Deus treino Espírito Santo, Espírito Santo, aquele que consola, aquele que conforta, aquele que sustenta, aquele que defende, Espírito Santo, Santo, Espírito. Ele ora, quando ninguém consegue orar, con sentidos inesplendíveis. Espírito Santo, Espírito Santo, aquele que consola, aquele que conforta, aquele que sustenta, aquele que defende, Espírito Santo, Santo, Espírito. Vem, trazendo luz na escuridão, trazendo água na seguidão, Oh, vem, trazendo luz na escuridão, trazendo água na seguidão, Oh, vem, maratletos de Deus, maratletos de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Aquele que consola, aquele que controla, aquele que sustenta, aquele que defende. Espírito Santo, Santo Espírito, Espírito Santo, Santo Espírito, seja divino. Espírito Santo, Santo Espírito Santo. Espírito Santo. O Senhor Jesus Oh, me ajude chegar a cidade muito além Santifica-me, oh Senhor Jesus Tu me liga o meu coração e minha alma também Santifica a tua igreja, Senhor Santifica a tua igreja, Senhor Santifica a tua igreja Um dia ao mar da vida atravessar Com Cristo Salvador me encontrarei Meu pranto vai cessar Mais alto vou cantar Oh, aleluia Aleluias ao meu rei Não verei as tensas trevas Tudo é luz Não existirá montanhas Só jardim E um coro celestial Saudando ao rei Jesus Eu saudarei Saudaremos ao rei assim Santifica-me, Senhor Santifica-me, oh Senhor Jesus Oh, me ajude chegar a cidade muito além Santifica-me, oh Senhor Jesus 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 Celestial Saudando o Rei Jesus Eu saudarei Quem vai saudar? Então cante, santifica-me Santifica-me Ó Senhor Jesus Ó me ajude Chegar A cidade muito além Santifica-me Santifica-me Ó Senhor Jesus Purifica Meu coração Aleluia 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 Ó meu A cidade muito além Aleluia Aleluia Purifica O meu coração E minha Aleluia Aleluia Siga meu cordeiro Que foi nosso Rebebeu Ó me ajude Chegar A cidade muito além Aleluia Aleluia Purifica O meu coração E minha Alma Também Deus te abençoe O tio Mário Após a peregrinação de 40 anos pelo deserto, uma nova geração está pronta para entrar em Canadá. Porém Deus primeiro prepara Josué A ensinar-lhe a importância de uma fé corajosa e consistente Foram mais de 2 milhões de hebreus que atravessaram o Rio Jordão E agora contemplavam Jericó Com as suas muralhas derrubadas pela marcha e o rumo dos sacerdotes Então Josué dá as últimas instruções diante de cerca de 40 mil homens armados Para a tomada final da terra prometida Esforçai-vos, varões de Israel Levantai as vossas cabeças Desembanhai as vossas espadas Porque hoje o Senhor vosso Deus resolveu Tirar-me sobre vós o alprobro do Egito Gritai, pratai Porque hoje o Senhor vos tem dado a cidade É hora de avançar O tempo no deserto chegou ao fim A promessa está diante de mim Posso contemplar No deserto humana do céu caiu Água da rocha saiu E eu estava lá Parece sonho Não parece real Mas a fé me diz Agora é a ver De ocupar o meu lugar E não avança 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 Levanta o grado E com mais águias Posse no alto E me adore Me adore Me adore Me adore Disse o Senhor Disse o Senhor Deus Foi com Moisés Será comigo Eu Nem sei Posso confiar O pavor O pavor de Deus Assombra O mar Traz aliados Encorajar Para lutar Parece sonho Parece sonho Não parece real Mas a fé me diz Agora é a vez De ocupar o meu lugar Avança Avança É tempo É tempo De conquista Avança Levante o grado E com mais águias E com mais águias Posse no alto E me adore Me adore Me adore Me adore Disse o Senhor Resposta a ti Perdi Perdi Bom ânimo Eu Não te deixarei Nem te desampararei Eu Não adiante A lei de mel Respirando por você Avança 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 Levante o grado E com mais águias Avança Avança Ah Avança 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 Te amarei, Senhor Avanço 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 É tempo de conquistar Avanço Levanta o braço Avanço Estão Estou Sexta Estou Estou Eu te adoro, Deus em Deus É o meu teu ser, eu te adoro Meu amor, meu amor Amém. Olhei e enxerguei sua dor, vi o quanto se humilhou, sei que a marca ficou. Ei, eu sou o teu remidor, do tempo eu sou o Senhor, levanta a resposta, chegou. Desiertos não duram pra sempre, por mais que a pressão aumente, aguente, filho, aguente. Nunca mais te chamarão desamparado, nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, nunca mais te chamarão desamparado, nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, diz o Senhor. Desiertos não duram pra sempre, por mais que a pressão aumente, aguente, filho, aguente. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, nunca mais te chamarão desamparado, nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, nunca mais te chamarão desamparado, nunca mais te chamarão. Estou removendo esse parto Tossiga para o alvo E não olhe para trás Nunca mais Nunca mais Nunca mais Te chamarão Te chamarão Te chamarão Nunca mais Te olharão Como alguém Que foi vencedor Nunca mais Nunca mais Te chamarão Te chamarão Nunca mais Te olharão Como alguém Que foi vencedor Nunca mais Que foi vencedor Que foi vencedor Que foi vencedor É tempo de nascer de novo É tempo de buscar É tempo de viver a graça Antes que se passe Antes que se passe o tempo A nossa voz Vamos ser a geração Que volta Para Jerusalém Para Jerusalém Para Jerusalém A cidade do nosso Deus Luz de todas Luz de todas Luz de todas as nações 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 É tempo de se aboçar Dos lugares Celestiais Vamos restaurar As breques Que o tempo Abriu em המos Amor Vamos restaurar O tempo Na unção Da Nossa voz Vamos ser A geração Que volta Para Jerusalém A cidade do grande Deus, luz de todas as nações, a glória é cheia de todo este lugar, um cerro de justiça para governar. A cidade do grande Deus, luz de todas as nações, a glória é cheia de todo este lugar. Rosana, 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 Rosana. 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 E depois multiplica, Deus chama, abençoa E depois multiplica, eu vou parar de sofrer Pelo que aconteceu, vou adorar, vou adorar Eu vou parar de chorar, pelo que ainda vai chegar Vou adorar, vou adorar O que de Deus é gerado, nunca pode ser focado Pois conserva-se a si mesmo e pelo mal é respeitado E esta é a vitória que vence o mundo Que vence o mundo, que vence o mundo Pois maior que o testemunho dos homens da terra É o testemunho de Deus É o testemunho de Deus É o testemunho de Deus E depois multiplica, Deus chama, abençoa E depois multiplica, Deus chama, abençoa Vou adorar, vou adorar Eu vou parar de chorar, pelo que ainda vai chegar Vou adorar, vou adorar Eu vou, vou adorar Porque Abraão, se fortaleceu glorificando a Deus Eu vou, eu vou, vou adorar Vou adorar Vou adorar Vou adorar Vou adorar Vem, eu vou adorar Vem, eu vou. Vem, eu vou! Vem, eu vou adorar Vem, eu vou. Tem uma palavra que falei Caiu por terra Tem uma promessa que eu fiz Deixou de se cumprir E até aquele não que eu te dei Foi cuidando de você Sei que é difícil processar Mas no final você entenderá Que eu sou um Deus de futuro Deus de palavra eu sou Olhe pra frente É lá que eu estou Te esperando Pra juntos Vivermos o que Ainda resta das promessas Que um dia eu fiz E eu Nenhuma palavra que falei Caiu por terra Tem uma promessa que eu fiz Deixou de se cumprir E até aquele não que eu te dei Foi cuidando de você Sei que é difícil processar Mas no final você entenderá Eu sou um Deus de futuro Deus de palavra eu sou Olhe pra frente É lá que eu estou Te esperando Pra juntos Vivermos o que Ainda resta das promessas Que um dia eu fiz Filho Filho No raio da sombra da morte Eu sou contigo Eu refrigero a tua alma Eu sou contigo Te levo as águas tranquilas Eu sou contigo Filho Filho A tua cabeça Eu sou contigo Eu sou contigo Eu sou um Deus de futuro Deus de palavra Eu sou Eu sou Te esperando pra juntos Vivermos o fim Ainda resta das promessas Que um dia eu fiz Senhor Senhor Eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano. Eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano. Onde o meu Deus me marcou. Depois de me cansar de tanto lutar. Depois de conquistar as promessas que me fez. Antes de avançar pro próximo lugar. Estou voltando pra Sarsa. Na Sarsa tem glória. Na Sarsa tem poder. Na Sarsa tem palavra. Tem óleo fresco do céu. Na Sarsa tem glória. Na Sarsa tem poder. Na Sarsa tem palavra. Tem óleo fresco do céu. Na Sarsa eu me renovo. E me humilho outra vez. Diante de Deus. Eu estou voltando. Eu estou voltando. Estou voltando. Pra Sarsa. Estou voltando. Onde tudo começou. Estou voltando. Estou voltando. Pra Sarsa. Estou voltando. Onde o meu Deus me marcou. Depois de me cansar. De tanto lutar. Depois de conquistar. As promessas que me fez. Antes de avançar. Antes de avançar. Pro próximo lugar. Estou voltando. Pra Sarsa. Na Sarsa tem glória. Na Sarsa tem poder. Na Sarsa tem palavra. Tem óleo fresco do céu. Na Sarsa tem glória. Na Sarsa tem poder. Na Sarsa tem palavra. Tem óleo fresco do céu. Na Sarsa eu me renovo. E me humilho outra vez. Diante de Deus. A Arca está voltando. A glória está voltando. A vida está voltando. A cura está voltando. A arca está voltando. A glória 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 está voltando. Vem, olha o fresco do céu Na taça tem boca Na taça tem poder Na taça tem palavra Vem, olha o fresco do céu Na taça eu me renovo E me humilho outra vez Diante de Deus Diante de Deus Diante de Deus Eu me renovo, eu me humilho outra vez Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe E não dá mais pra voltar Deus me chamou Deus me chamou Para viver coisas maiores Deus me chamou Para viver coisas maiores Não, não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim 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 Bailando trigo no lagar Pra ninguém mais me saquear Foi quando Deus me levantou E me falou Eu te chamei para viver Coisas maiores Eu te chamei para viver Coisas maiores, maiores, maiores Eu te chamei para viver Coisas 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 maiores O que o olho não vi O que o olho não vi O que o olho não vi É o que Deus preparou pra mim O que o olho não vi O que o ouvido não vi É o que Deus preparou pra mim O que o olho não vi O que o ouvido não vi É o que Deus preparou pra mim Viva! Viva! Esse é o único alternativo Viver! 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 Não importa a terra, nem as circunstâncias, eu clamarei Não importa o tempo, nem as marcas que deixou, eu clamarei Por tua chuva que me passarei, faz viver, eu clamarei Vai chover, vai chover, em minha vida vai chover, em minha casa vai chover Vem todo o meu ser, e as mortas marirão, as barreiras cairão O meu ser, e as marcas que deixou, eu clamarei Não importa a terra, nem as circunstâncias, eu clamarei Não importa o tempo, nem as marcas que ele fez em mim, eu clamarei Por tua chuva que me passarei, faz viver, eu clamarei Eu clamarei Vai chover, em minha vida vai chover, em minha casa vai chover, em todo o meu ser Em todo o meu ser, e as mortas marirão, as barreiras cairão Oh Deus, oh Deus! Não importa o tempo, nem as marcas que deixou, eu clamarei Não importa o tempo, nem as marcas que deixou, eu clamarei Não importa o tempo, nem as marcas que deixou, eu clamarei Não importa o tempo, nem as marcas que deixou, eu clamarei Não importa o tempo, nem as marcas que deixou Não importa o tempo, nem as marcas que deixou, eu clamarei Choveu então, choveu então, choveu então, choveu então Lá na minha cama, no meu casamento, Senhor Lá nos meus negócios, choveu, choveu, choveu Senhor Choveu então, porque eu não parei de crer Choveu, 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 choveu Choveu então, na minha família, Senhor Chuveu então, chuveu, en NY Chuveu, en NY Chuveu, en NY Chuveu Tou Juveu, en NY Vai chover, é o que não vai chover E minha cabeça vai chover, vai chover Em todo o meu céu E as portas já se abriram As barreiras já caíram Já caíram, já caíram Deus te abençoe Aleluia, Senhor Quando esse furacão passar O que será que vai sobrar de mim? Será que volto a sorrir? Se volto a cantar O que será que vai ficar? Quando esse furacão passar? Como será que vou reconstruir? O que a guerra me tomou? O que o vento levou? Como será que vai ficar? Se tudo se abalou Se tudo se abalou e eu fiquei Tem um porquê? Tem um porquê Nem eu sei dizer Como eu aqui cheguei O céu está me sustentando O céu está me carregando Até aqui Até aqui me ajudou, Senhor Em Suas mãos Seguro eu estou Seguro eu estou Seguro eu estou Seguro eu estou E em Suas mãos E te abalou E e eu fiquei Dá um porquê Nem eu sei dizer Eu estou Eu estou Fazer Me O céu está me sustentando O céu está me carregando Até aqui me ajudou o Senhor Em Suas mãos seguro eu estou A lâmpada não apagou E o azeite não acabou Até tudo isso passar O que me resta é adorar É adorar Nos montes, nos vales A tempestade Deus está Criando uma coisa nova Que é impossível de sombrar O que Deus vai fazer não sei O que vai acontecer não sei Sem entender os porquês e os fraquês Estou me lendo Um dia de cada vez O céu está me carregando Até aqui me ajudou o Senhor Em Suas mãos seguro eu estou A lâmpada não apagou E o azeite não acabou Até tudo isso passar O que me resta é adorar Quando tudo isso passar O que me resta é adorar 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 É adorar O que me resta é adorar O que me resta é adorar Jesus ia se aproximando E trouxeram-lhe um homem Que não podia ouvir Que também falava Com dificuldade Tamanha era Sua necessidade É bem assim Na vida da gente Tem coisa que não anda E aquilo que anda Funciona mal É nessa hora que Jesus faz A diferença É só sair da multidão Da Ele operar Abre a porta do milagre Abre os céus pra mim, Senhor A minha alma está clamando É fada É fada Abre a porta do milagre Abre os céus pra mim, Senhor A minha alma está clamando É fada É nessa hora que Jesus faz A diferença É só sair da multidão Pra Ele operar Abre a porta do milagre Abre os céus pra mim, Senhor A minha alma está clamando É fada Abre a porta do milagre Abre os céus pra mim, Senhor A minha alma está clamando A minha alma está clamando Jesus tocou Na língua do homem Depois cuspiu E tocou também em seu ouvido Jesus E suspirou Olhou pra o céu E reparou E parou E fada E fada Abre-te Abre-te E fada E fada E fada E fada E fada O ouvido ouviu E a boca falou Sem dificuldade O homem foi curador Abre os céus pra mim, Senhor A minha alma está clamando E fada E fada Abre a porta do milagre Abre os céus pra mim, Senhor A minha alma está clamando E fada E fada Abre a porta do milagre E fada Abre a porta do milagre 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 Ainda Ainda que a figueira não floresça E o fruto da videira minta Mesmo que não haja ovelhas no curral Me alegrarei em ti Ainda que a figueira não floresça E o fruto da videira minta Mesmo que não haja ovelhas no curral Me alegrarei em ti Haverá Oceão Estabilidade 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 Em todos os teus tempos Nada te abalará Venha o que vier Como os montes de cião Nada te abalará Ainda que a figueira não floresça E o fruto da videira minta Mesmo que não haja ovelhas no curral Me alegrarei em ti Ainda que a figueira Ainda que a figueira não floresça E o fruto da videira minta Mesmo que não haja ovelhas no curral Me alegrarei em ti Haverá Oceão Oceão Estabilidade 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 Em todos os teus tempos Nada te abalará Venha o que vier E o que vier Todos os montes de cião Nada te abalará Nada te abalará Nada te abalará Nada te adorará, nada te adorará No tempo de perder, no tempo de sofrer No tempo de chorar, no tempo de esperar Nada te adorará Oh Senhor, estabilidade Estabilidade Em todos os teus tempos Nada te adorará No tempo de perder, no tempo de sofrer No tempo de sofrer Oh Senhor, estabilidade Em todos os teus tempos Nada te adorará Viver em alguém que é Como os montes de cião Nada te adorará Está tudo parado E nada acontece E o tempo passa E o tempo passa A espera não termina E a minha dor só cresce E o tempo passa E o tempo passa Quanto mais vou esperar Para ver acontecer Aquilo que eu tenho te pedido Aquilo que eu tenho desejado Movimento as águas Movimento as águas Meu pai Faz alguma coisa Pois Eu já não sou capaz Por dentro eu estou morto Meu pai Movimento as águas Movimento as águas A espera não termina A espera não termina E a minha dor só cresce E o tempo passa E o tempo passa E o tempo passa E o tempo passa É o tempo passa Que eu tenho desejado Movimento as águas Meu pai Faz alguma coisa Pois Eu já não sou capaz Por dentro eu estou morto Meu pai Movimento as águas Movimento as águas Enquanto Deus trabalha A boa manfeira calma Nenhuma decisão Será precipitada Calma 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 Movimento as águas Minha mãe Faz alguma coisa, pois eu já não sou capaz Por dentro estou morto Meu pai, movimenta as águas Movimenta, movimenta, movimenta as águas Meu pai, faz alguma coisa, pois eu já não sou capaz Por dentro estou morto Meu pai, movimenta as águas Movimenta as águas Movimenta as águas Quando eu me prostro, eu volto a crer Naquilo que só tu podes fazer Quando eu me prostro, eu posso ver O espiritual acontecer Eu não sei quanto vai demorar Mas eu sei que a resposta virá Pois é fiel quem prometeu De joelhos eu vou avançar De joelhos eu vou conquistar E não há nada que possa deter O Deus de Israel O Deus de Israel vai de se levantar De joelhos eu vou conquistar De joelhos eu vou conquistar E não há nada que possa deter O Deus de Israel vai de se levantar Quando eu orar Quando eu orar Que eu estarei Eu não sei quanto vai demorar Eu não sei quanto vai demorar De joelhos eu vou conquistar De joelhos eu vou conquistar E não há nada que possa deter E não há nada que possa deter O Deus de Israel vai de se levantar Quando eu orar Quando eu orar Quando eu orar L咧 De joelhos eu vou conquistar Confiando eu esteamente Com o teu direito De joelhos eu vou conquistar Eu conquistarei Eu chegarei a ti Amado na vida para ti Chegarei a ti De joelhos eu vou avançar De joelhos eu vou conquistar E não há nada que possa deter O Deus de Israel vai se levantar De joelhos eu vou avançar De joelhos eu vou conquistar E não há nada que possa deter O Deus de Israel vai se levantar De joelhos eu vou avançar De joelhos eu vou conquistar E não há nada que possa deter O Deus de Israel vai se levantar Quando eu orar Quando eu orar Quer chorando Quer sofrendo Quer gemendo Eu conseguirei De joelhos Ainda existe Eu nãocio Eu nãocio Eu nãocio Caralho E eu vou avançar Eu amo Ainda existe profeta em Israel Um povo que não esqueceu de tua lei Um povo que não cederá a pressão De ser perseguido por amor de ti Pode a conalha sete vezes aquecer Pode o profeta se corromper Pode o teu povo de ti esquecer Fim, eu estarei Eu faço parte dos sete mil Eu não me prosto diante de pau Eu faço parte dos sete mil Eu não me prosto diante de pau Ainda existe profeta no Brasil Um povo que não esqueceu de tua lei Um povo que não cederá a pressão De ser perseguido por amor de ti Pode a conalha sete vezes aquecer Pode o profeta se corromper Pode o teu povo de ti esquecer E eu estarei Levanta o seu nome de profeta Eu faço parte dos sete mil Eu não me prosto diante de pau Eu faço parte dos sete mil Eu não me prosto diante de pau Eu faço parte dos sete mil Eu não me prosto diante de pau Eu faço parte dos sete mil Eu não me prosto diante de pau Eu faço parte dos sete mil Para ser um líder Um profeta, um sacerdote Um edificador da casa de Deus Sai da caverna Sai da caverna profeta Sai da caverna profeta Em nome de Jesus Pelo reino Sai da caverna profeta Sai da caverna profeta Sai porque Deus quer te dar Sai da caverna profeta Sai da caverna profeta Sai da caverna profeta Eu faço parte dos sete mil Eu não me prosto diante de pau Eu faço parte dos sete mil Eu não me prosto diante de pau Eu não me prosto diante de pau Eu não me prosto diante de pau Eu faço parte dos sete mil Eu não me prosto diante de pau Amém Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção No privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto, sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem junto a mim Olhar em seus olhos, serenos e neigos Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era o seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um rosto em cima E ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio No Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio no Cristo De rosto alegre Eu creio no Cristo Eu creio no Cristo Que é vencedor Um dia também Um dia também Eu verei face a face E assim eu creio E o meu dia também Eu anxiouso Que é vencedor Eu lembrei tendo Eu levei a fé Eu queria saber Como era o seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo e fundo Ah, bom dia também Oh Senhor Eu o verei Face a face Sim Eu o verei Face a face E assim eu creio Aleluia 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 Eu o verei O seu rosto Eu o verei 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 Eu o verei